Para afastar sua universidade de mais um escândalo, Lara tenta subornar o delegado André. Eu acho que podemos esquecer essa história. E acaba colocando sua liberdade em risco. Foi uma proposta inocente, uma mão lava a outra. Mas isso é crime, pelo artigo 333 do Código Penal e a senhora está presa. Estou me condenando à morte! Topíssima!